Quero me lembrar de você Como alguém que sempre usou Sonhar e acreditar nos sonhos de Deus Quero me lembrar dos verões Quero me lembrar das canções E das lições que me ensinou Se eu pudesse voltaria atrás E te beijaria muito mais Mãe, ouviria mais os teus conselhos Sinto tanta falta do teu cheiro De acariciar os teus cabelos Mas a prova é Deus te colher Minha esperança é que na eternidade Eu vou te ver na eternidade Sem sentir saudade Vamos adorar a Deus Vamos adorar a Deus Na eternidade Com os meus amados Do jeito que eu sempre quis Do jeito que eu sempre quis Porque lá no céu toda hora é hora De ser feliz Se eu pudesse voltaria atrás E te beijaria muito mais Mãe, ouviria mais os teus conselhos Sinto tanta falta do teu cheiro De acariciar os teus cabelos Mas a prova é Deus Mas a prova é Deus Mas a prova é Deus te colher Minha esperança é que na eternidade Eu vou te ver na eternidade Sem sentir saudade Vamos adorar a Deus Vamos adorar a Deus Na eternidade Com os meus amados Do jeito que eu sempre quis Porque lá no céu toda hora é hora É hora de ser feliz Vamos adorar a Deus 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 Na eternidade eu vou te ver Na eternidade Sinto saudade Sinto saudade Vamos adorar a Deus Vamos adorar a Deus Vamos adorar a Deus Na eternidade Com os meus amados Do jeito que eu sempre quis Do jeito que eu sempre quis Porque lá no céu Toda hora é hora de ser feliz Eu sei o que você quer Dispare Feliz Tchau, Cássia Essa é Cássia Kelly, minha irmã linda Vamos louvar com alegria ao Senhor nessa noite Eu quero ver aqui o povo vitorioso Cadê? Cadê o povo vitorioso aqui? Levanta a mão Você pode dar uma glória a Deus?